A CIDADE NO BRASIL Nas cartas que me mandaste Esquece o passado E volta para o meu lado Porque já estás perdoado De tudo que me chamaste Volta, meu querido Mas volta como dizes Por toda a minha vida O livro é a unir Sua saca e somente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL